Sá rapaz e atrás do vídeozinho aqui no canal e no vídeo de hoje rapaz Estamos aqui no competitivo né Aqui no CS com TR mano Ih véi Se Deus quiser né vamos ganhar essa daqui Ih mano Já vai deixando aí o seu like e se inscrevendo no meu canal Pra tá trazendo mais vídeos aí de CS E pra tá fortalecendo o bagulho e tudo É gente é tem que fortalecer tudo Tem que fortalecer tudo mano Eita Olha véi Mano meu Deus do céu E como é competitivo tá muito mais difícil Que eu pus no muito mais difícil E se ele me acertar uma vez Eu morro Ih mano Morri Se ele me acertasse uma vezinha Sequer ele me matava Tá ligado Então a culpa não foi minha Desculpa aí Tá Mano Então bora lá Então vamos Mano vou ter que fazer um negócio aqui Estática Pronto Olha como é que a minha vida tá muito melhor Muito melhor né Meu Deus do céu Meu Deus do céu Velho Então bora né Olha aqui Tem os caras aqui Tem os caras aqui ó Morri Mano é Na verdade velho Eu sou Muito lixo E nem fui eu que matei esse cara aqui viu Não fui eu não É eu tenho que ir lá pegar a bomba velho Vamos pegar essa arma aqui E plantamos velho Plantamos Plantamos Suavão Suavão Agora é só esperar aqui mano Que só tem um do time dele Ele vai ficar desesperado querendo vir né Vai ficar desesperadaço mano E ganhamos velho Tenho certeza que nós vamos ganhar Ele não vai desarmar aquela bomba não velho Eu tenho certeza Eu já vou ficar Ganhamos E ganhamos mano Ganhamos Ganhamos Boa Boa Muito boa Muito boa Velho Olha aqui Eu não quero ficar Macar a bomba Tá Vou pegar Uma AK47 Uma tech Só pra Eu vou ter que pegar a bomba Porque os E como é competitivo Esse daqui Eu posso matar meu colega Mas eu não vou matar Porque eu não sou desses Mano Eu quero ensinar uma coisa pra vocês velho Quando você tiver de AK Ou de GELAR Mano Olha Não sei falar o nome Mas é AK47 E GELAR É Eu tenho quase certeza Que é isso mesmo Mas quando você for atirar Com uma dessas duas Quando você for mirar no cara Você quer mirar na cabeça Não mira na cabeça Mano Mira no pescoço Porque olha A bala Olha eu vou mirar aqui A bala sobe Entendeu É Aí quando ela sobe Aí vai bater Ou no peito Ou no pescoço Ou na cabeça mesmo Aí você vai matar o cara Né mano Que esse é o objetivo Você matar os malandro Quero plantar aqui em cima Muito bom Muito bom Ah mano O cara tá de... Ah tá Suave Suavão Entendi Pegar cá Pegar cá Boa Velho Mano Eu matei muito Pegar agora Velho Matei muito Velho E eu fiquei com um de vida Apenas Então bora aqui Bora aqui Vão ver Vão ver Vão ver Vê Escuro baixo Mano Eu acho que vai ter aqui No escuro baixo Velho Vou ver aqui Escuro baixo Passou um ali Passou um ali É Passou um aqui Ó Estão aqui Estão aqui Olha lá Olha lá gente Viu Eu tava tirando A minha mira Tava no chão Aí eu comecei a atirar Subiu Tipo Começou a subir a mira Vamos plantar Esse bagulho Aqui Uhul É nóis É nóis É nóis É nóis Ganhamos 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 Suavex Soavex Mano Soavex E virada De virada De virada É isso aí mesmo De virada Bora Ficar com a mesma Né Pegar A de fumaça Aqui Eu creio Eu creio Que vai vir Isso aqui Ó Ó Nossa senhora Até meu controle Desligou Aqui Meu Deus Foi tensa Essa Nossa Essa foi tensa O cara Ali pegou A bomba Mano Eu acho Essa É GLU GLU Nossa Ganhou mais uma Mais uma Para a continha Dos pais Aqui Né Mais uma Mano Mais uma Ó velho Desse jeito Aqui Quando eu comprar Ele completa Esse jogo Velho Eu vou trazer Global Aqui Para você Vou virar Global Agora Vamos jogar De Desert Eagle Mano Vamos jogar De Desert Eagle Ah velho Ela é Muito pesada Para jogar Aí eu tenho Que ficar Esperando Vamos achar Um lugarzinho Aqui Né Cadê Cadê O malandro 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 O cara É o malandro Meu Deus do céu Mano No alto Velho O cara pulou Você já tomou Na jossa Filho Toma Jossa Na cara Velho Meu Deus do céu Eu já Eu já to Eu já to Calma Eu já to Meu Deus do céu Eu creio Eu creio Eu creio que eles Vai bem Mas eu vou Mas eu não creio Porque eles vão lá Entendeu né Não Eu sei que vocês Não entenderam Vamos aqui Escuro Eu vou dar a volta Lá pro escuro Baixo Eu fiz merda Era pra eu ir lá pro escuro Baixo Ah não Mas aqui tá suave Também Matou Malandro Cadê Eles não tão aí Não Então eles vão Vim pra cá Sabia que ia ter aqui Ó mano Eu tô creio Eita Ele tá aqui Ele não vem Pra não plantar Ele não vem Boiou Meu filho Tá fugindo de nós Aí ganha Nossa Véi Olha mano Dá pra vocês verem lá em cima 6 a 1 Véi Daqui vai dar Brasil e Alemanha Já E eu tô com muito dinheiro Eu tô com muito dinheiro Eu tô com muito dinheiro Agora Eu vou no A Porque eu tenho certeza Que eles vão lá Mas vão só vir Se ele vai vir Por aqui É Foram três pra lá Eu acho que vão vir Dois aqui É É mano Eu acho que vão vir É Tô aqui mesmo Ah mano Eu não quero que você Faça isso Eu nem Nem eu não sei O que que eu tô falando Não Não pode desconectar agora Opa Nice shot Filho Planta planta Boa Boa Muito bom Muito bom Olha meu parceiro Bora Mano Eu tô dando pra matar Um parceiro meu Porque não tem nenhum Eu vou ajudar o time Eu vou ajudar o time deles Pronto Ajudei o time deles Aí matei um colega meu Eles fizeram matar um colega meu Tinha que ficar alguém aqui mano Foca Foca Que merda Eu morri Eu morri junto com os caras mano Ah mas tá suave Que a grana veio de teco mano Gastei tudo que eu tinha pra comprar essa teco miserável aqui Agora eu tô com pouca grana hein O ruim que eu sou O ruim que eu sou só Eu só sou bom de teco No PC velho No Xbox eu sou horrível Porque a câmera Olha velho É muito difícil Que milato Que não tem ninguém aqui Caperando o ar Plantei Plantei Bora plantar então Mano Essa vai ser a última partida Tá Senão o vídeo vai ficar muito longo aí Não curto Eu só tô gastando bala mano Ai Nossa senhora Não, 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 não Para Isso Isso Mas matei Mas matei sem virar Matei o doidão ali sem virar Matei o doidão ali sem virar Matei o doidão sem virar E tô feliz Eu tô feliz E ganhamos E ganhamos Ganhamos E pessoal Esse foi o vídeo Espero muito que você tenha gostado E se você curtiu Deixa aí o seu like Mete Mate bala aí no like mano E se inscreva no meu canal Se inscreva Pra tá fortalecendo E trazendo mais vídeos Então Falou Tchau